Pessoal, a gente tem trabalhado aqui, vocês acompanham. Conseguimos um aumento histórico de 10% para a IES Aizan. A gente continua aqui na expectativa e trabalhando para ver se a gente consegue outros benefícios. Sempre agradecer o Sindicóps na parceria positiva, lutando pelos trabalhadores. A partir desse momento, nós vamos começar a implementar, nos próximos meses já vão começar a perceber, uma gratificação para os responsáveis técnicos de CASAI e de CAF. Então, é um primeiro passo. A gente sabe que existem outros responsáveis técnicos, outras funções, mas esse é o primeiro passo. Então, nesse novo plano de trabalho que está para ser aprovado, os RTs de CASAI e de CAF, das centrais de farmácia, vão começar, então, a receber um benefício. E qual é o objetivo? O objetivo não só é prestigiar e reconhecer o trabalho desses profissionais, mas também a gente poder cobrar melhor, um melhor serviço, um aprimoramento desse serviço belíssimo que já é feito, mas que muitas vezes também precisa aprimorar. Então, com esse benefício, a gente tem certeza que vai trazer novos estímulos a esses profissionais e a gente vai ter um serviço cada vez melhor. Então, um avanço importante. Obrigado também sempre ao nosso controle social, que está sempre trazendo esse tipo de demanda para a gente e a gente reconhece. Muito obrigado. Obrigado.